Você quer aprender raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender raciocínio lógico. Essa é a parte 11 dessa série de vídeos original aqui do Matemática para Passar. Mas olha só, antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir evoluir. Agora, vamos começar. Galera, o principal para você aprender raciocínio lógico é o quê? Seguir o método MPP com a trinca dele. O que é a trinca dele? Primeiro, nós explicamos o método dos 50, que aí você aprende a interpretar as questões. Segundo, nós explicamos o R, estudar, revisar, exercitar para fixar os assuntos. E, por último, a técnica 2080, tudo integrado. E agora eu vou te apresentar o método dos 50. Se liga. Método dos 50. O que é o método dos 50? Galera, o método dos 50 é um método muito poderoso que só de ler a questão você já resolve 50% dela. É subliar para interpretar. Então, vamos lá. Vamos subliar. Para negar, logicamente, a afirmação. Hoje eu acordo 15 quilômetros ou faço mil abdominais. É correto dizer. Então, repara. Olha como é poderoso o método dos 50. Então, você quer negar o conectivo O. Caso você não saiba quais são os conectivos, não tem problema. Coloquei a aula 1 aqui, que eu te mostro. A aula 1 dessa Como Aprender Racionais, dessa série, eu te mostro passo a passo o que você tem que fazer para aprender. Toda a sequência de estudo que faz parte dos nossos cursos. Então, vamos lá. Então, para negar o O. Agora, você já sabe que o problema é negação. Porque uma das partes que nós estudamos no Racionológico é a negação. E aí, como você faz... Deixa eu botar aqui. E aí, você precisa saber negar o O. Como você faz para negar o O? Negação do O. Se liga. Negação do O, você troca pelo E e nega tudo. Acabou. Troca pelo E e nega tudo. Simples assim. Basta você trocar o conectivo O pelo E e negar todo mundo. O O, você troca pelo E e nega todo mundo. Hoje, eu corro 15 quilômetros. Hoje, eu não corro 15 quilômetros e faço mil abdominais. Vai ficar não faço mil abdominais. Então, qual é a negação? Hoje, eu não corro 15 quilômetros e não faço mil abdominais. Essa é a negação. Beleza? A negação fica desse jeito. Agora, eu tenho que buscar nas opções. Letra A, tenho o O, está fora. Nem troca ideia. Letra B, tenho o E, vou trocar ideia. Hoje, eu não corro 15 quilômetros. Ok. E faço mil abdominais. Está fora. Né? Porque não é para ter isso. Letra C. Hoje, eu não corro 15 quilômetros. E não faço mil abdominais. Certíssimo. Qual o gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Essa é a resposta. Zero trauma. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. É isso aí. Agora, vamos embora. Seguir. Vamos embora para a próxima. Uma questão de tabela verdade. Falamos de negação. Agora, vamos falar de tabela verdade, que é um assunto que cai para caramba e a galera acaba errando. Uma das aulas da Semana da Matemática e Reliem, que terminou semana passada, foi sobre a tabela verdade, onde eu ensinei três passos. Ainda fiz muito exercício com vocês. E quem assistiu essa aula, se estava lá, pode botar aí o que aprendeu, como melhorou. E se você adquiriu a trade, parabéns, você tomou um passo e adquiriu o curso mais completo de raciocínio lógico do país. Agora, vamos lá. De raciocínio lógico não, de exatas no geral. Ou de raciocínio lógico, mas de exatas no geral. Alice estava estudando para o concurso público da Perfeitura Municipal de Itabeira. Se deparou com uma questão que solicitava a montagem da tabela verdade e não negação de P ou não Q. Para solucionar, ela montou o seguinte quadro. O número de V, aí ele pergunta, o número de V encontrado na coluna P ou não Q, multiplicado pelo número de F encontrado na última coluna E, o que você vai ter que fazer, meu filho? Primeiro, fica calmo. Segundo, você vai ter que resolver, ele quer saber quantos Vs tem nessa coluna aqui e na última. Agora, eu tenho que resolver. Galera, esse tio, vou botar aqui embaixo, vou botar aqui ao lado, tá? Esse tio, ele se chama negação, tá bom? E o que a negação faz? A negação, ela... Opa, deixa eu apagar aqui. O que a negação faz? Galera, a negação, ela muda o valor lógico. Verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro. Tudo bem? A negação faz isso. Tá legal? Agora, tem outros conectivos aí, eu vou falar. Esse conectivo que tá ali é o O. O O, o nome dele é conjunção, conjunção não, perdão, disjunção. O nome dele é disjunção, conjunção é o E. O nome dele é disjunção, churibola. E nós representamos como O. E aí, você não tem que saber a tabela verdade do O. Você tem que saber a tabuada lógica. Qual é a tabuada, meus amigos? Qual é a tabuada lógica do O? Tabuada lógica do O é essa aqui. Tudo F dá F. Tabuada lógica do O é essa? Tudo F dá F. Ou seja, o O só é falso quando tudo é falso. Mais nunca. Tá legal? Sabendo disso, a gente pode encarar. Renato, onde eu vejo essa lista completa da tabuada lógica? Nosso curso tem passo a passo isso. Mas, aqui no canal tem uma aula. Como aprender tabela verdade em apenas três passos. Só tu botar aqui, tabela, aqui em cima na busca. Tabela verdade MPP. Vai aparecer essa aula. Tu vai aprender a montar a tabela verdade. Tá bom? É uma prévia do que aconteceu na semana da matemática relêmica. Só que na semana foi muito mais profundo. Vamos lá. Agora, vamos lá. Negação de Q. Como é que eu faço para negar o Q? Tá aqui. VV, FF. Se eu vou negar, o que vai acontecer? Onde é verdadeiro vira falso e vice-versa. Então, negação de Q fica FFVV. Ok? FFVV. Show de bola? Agora, aqui, galera, é P ou não Q. Eu vou ter que olhar o P e o não Q. E usar a tabuada do O que diz que tudo F dá F. Eu vou ter que olhar para essas duas colunas. E usar a tabuada do O que diz que tudo F dá F. Como assim tudo F dá F? Ué, o O só é falso quando tudo é falso. Primeira linha tem tudo falso? Olhando para esses dois. Tá aí. Então, o resultado é falso. Segunda linha tem tudo falso? Não. Então, é verdadeiro. Terceira linha tem tudo falso? Não. É verdadeiro. Quarta linha tem tudo falso? Não. É verdadeiro. Tudo bem? Maravilha? Agora, pessoal, essa daqui, que é a última coluna, é a negação dessa anterior. Reparou? É a negação de P ou não Q, ou seja, é a negação dessa aqui. O que você vai ter que fazer? Vai ter que mudar o valor. Falso vai virar verdadeiro. Verdadeiro vai virar falso. Então, tá aí. Montei a tabela. Viu a importância de saber a tabuada? Provavelmente você já assistiu uma aula onde mandaram você decorar todas as tabelas. E assim, não é por aí. Porque essa questão não é uma tabela daquelas básicas. Tá? É uma tabela diferente. Agora, vamos lá. Vamos ver o que a questão pediu. O que a questão pediu? Vem comigo. O número de V encontrado na coluna P ou não Q. Vamos ver? Qual o número de V encontrado aqui? Foram 3. Multiplicado, né? Multiplicado pelo número de F encontrado na última coluna. Qual o número de F da última coluna? 3. Então, eu vou ter que fazer 3 vezes 3. Maravilha. E 3 vezes 3, isso daí dá 9. Beleza? Tá aí a minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra C. Letra C. Marca o V da vitória. Letra C. Maravilha, né? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Se você seguir exatamente isso que eu estou te ensinando, você vai ter um resultado. Vai começar a evoluir como o David, aluno da turbinada 2.0 evoluiu. Sou muito grato pela oportunidade de ter um material de excelência por um preço acessível. Pois isso transforma vidas. Não só a minha, mas de todos que não tiveram o privilégio de poder pagar por um ensino melhor. Mesmo com um preço tão acessível, às vezes é difícil poder pagar. Mas com esforço, olha que legal, mas com esforço e determinação dos que querem vencer na vida, a gente consegue dar um jeito. Muito obrigado, Marcão e Renato, todos que fazem a MPP. David, muito obrigado. Espero que você esteja aproveitando muito o nosso curso turbinado 2.0. E eu tenho um... O que ele falou aqui é justamente... Nós acabamos de sair da tríade MPP. As matrículas da tríade MPP fecharam ontem. Que é a nossa assinatura onde você pode optar por anual ou vitalícia. Tá? E o que acontece? Na tríade, é o curso mais completo do Brasil. E nós vimos que muitos alunos que participaram da semana da matemática RLM estavam... Epa! Eu estou... Muitos alunos que estavam na semana... Calma aí. Desconcentrou agora. Vou mandar a petição, não. Podia mandar, mas vai ser assim mesmo. Estou em casa, acontece isso. Muitos alunos que participaram da semana da matemática RLM mostraram interesse para a tríade MPP. Só que muita gente esbarrou no valor. Não que seja alto, porque o valor dele normal é mais de R$4.000. Se você optar pelo plano anual, são R$12 de 58 e pouquinho. R$58 e 29, se eu não me engano. É um valor acessível. Só que no momento as pessoas não podiam. Então, pensando nisso, nós vamos abrir as inscrições do nosso curso Turbinada 2.0. Que é um curso onde você não vai ter tudo que a tríade tem, porque a tríade é o mais completo. Mas esse curso, se você está estudando matemática, raciocinológico, matemática financeira, vai te atender. Por quê? Você vai ter um módulo de matemática básica. Você vai ter um módulo de matemática completo, com todos os conteúdos. Todos os conteúdos de ensino fundamental e médio. Um módulo de raciocinológico e um módulo de matemática financeira. E nós vamos lançar aqui um desconto e bônus exclusivo para quem estiver no grupo do WhatsApp. O grupo VIP. Para você participar, se você... Mas olha só. Só entre se você realmente estiver interessado em transformar a sua vida com a Turbinada 2.0. Se você for aquele cara curioso, que entra em tudo quanto é grupo, achando que o grupo é para tirar dúvida, Não, o grupo é exclusivo para dar o desconto. É um grupo fechado. Nós vamos abrir para conversar com vocês. Quando a gente determinar lá, tem regra. E o grupo, assim, a gente não vai mandar material para você. O grupo é para quem quer aproveitar o desconto e o bônus exclusivo. Que só quem está no WhatsApp vai ter acesso. Só quem está lá. Esse bônus só vai ter acesso lá. Mais ninguém. Você não vai ver a gente colocando nas nossas redes sociais. Esse desconto e esse bônus. É exclusivo. É para quem realmente está interessado. Então, você só vai entrar se você estiver muito interessado. Como é que eu faço para participar dessa, Renato? Aqui na descrição tem grupo VIP Turbinada. Se você realmente está interessado, clica aí para aproveitar esse desconto. Ah, mas eu não quero, Renato. Então, não vem. Porque o grupo não vai mandar aula para você. O grupo é para mandar a oportunidade. Para quem realmente quer transformar a sua vida. Como o David aqui fez. O preço é acessível, mas às vezes não dá. Mas quem quer vencer na vida, consegue dar um jeito. Com esforço e determinação quem quer vencer na vida. Se você for pessoa igual ao David, então entra nesse grupo. Se você quer vencer na vida, quer o nosso apoio, então entra nesse grupo do WhatsApp para você aproveitar o desconto. Vai ser o menor valor da Turbinada. E o bônus é exclusivo para quem estiver lá. Tá legal? Você não vai ter o bônus novamente. Ah, quais são os bônus? Entra lá. Se você realmente quer, entra lá que a gente vai te falar. Beleza? O link está aqui na descrição. Então, entra lá. Valeu? Agora vamos lá. Seguir. A negação da proposição. Todas as lâmpadas estão acesas. Ele quer a negação dessa. Galera, negação, mais uma questão de negação. Viu como o método dos 50 é poderoso? Só que dessa vez é a negação do todo. E como a gente faz para negar o todo no método MPP? Se negar. Negação do todo. Como é que a gente faz para negar o todo? Para negar o todo, nós usamos o que nós chamamos de Péa. Deixa eu mudar aqui. Péa. Mais não. Beleza? Péa mais não. O P é pelo menos 1. O E é de existe 1. E o A é de A1. Beleza? E o mais não aqui não é para você colocar o não. É para você lembrar de negar a segunda parte. Beleza? Negar a segunda parte. Maravilha? Negar a segunda parte. Para você lembrar disso. Então, quando eu tenho aqui, todas as lâmpadas estão acesas, a negação pode ser, pelo menos uma lâmpada não está acesa, existe uma lâmpada que não está acesa, ou alguma lâmpada não está acesa. Você vai negar. O que você vai fazer? Você vai tirar o todo, vai colocar alguém do Péa e vai negar aqui no verbo. Não estão acesas. Mas, Renato, como eu vou saber na resposta qual que é? Só vai ter uma correta. Letra A, todas as lâmpadas estão erradas, porque tem que ter o Péa. Letra B, apenas uma está errada, pelo menos uma está errada. Então, a letra, eu estou usando pelo menos uma. Então, como fica? Ele está usando o P do Péa. Então, como é que pode ficar isso? Pelo menos uma lâmpada não está acesa. Tá legal? Vou botar aqui. Não está acesa. Eu não quero... Pelo menos uma lâmpada não está acesa. É a negação. Aí você vai buscar. Pelo menos uma lâmpada está apagada. Pelo menos uma lâmpada está acesa. Está acesa está errado. Tá legal? E aí você vai marcar a letra D. Marca o V da vitória na letra D. Até porque, se ela não está acesa, a lâmpada está o quê, galera? Apagada. Ele usou um sinônimo de não estar acesa. Choribola. Então, gabarito é a letra D. Ele pode usar. Maravilha? Zero trauma. Pegou. Como você vai fazer? Acabei de mostrar como você faz para resolver isso sem se estressar. Zero trauma. Bora lá. Cara, essa questão aqui eu trouxe porque é muito poderoso o que eu vou te ensinar. Dizer que toda... Opa! Criança que se chama Miguel Acomportada é equivalente a dizer que... Aí você... Meu Deus! O aluno vê todo, aí fica louco para usar o pé, mas não que ele gosta. Cara, eu entendo que você gosta do pé, mas não. Mas, cara, não é sempre que você vai usar. Você vai usar quando é negação. Quando for equivalente do todo, você pode jogar para o centão, porque o todo é o centão. Isso a gente explica lá no nosso modo de raciocínio lógico. O todo é o centão. Mostramos as variações dele. Mas aí você tem duas situações do todo. Você liga. Quando falar do todo equivalente, você pode fazer essas duas coisas. Primeira e segunda coisa. Você pode jogar para o centão. E aí você resolve qualquer coisa. Ou então você pode substituir por nenhum não. Tá legal? Nenhum não. Que é o caso dessa questão. Toda criança que se chama Miguel é comportada. Como você pode usar o nenhum? Nenhuma. Criança que se chama Miguel não é comportada. Vê se não tem. Letra B. Nenhuma criança que se chama Miguel não é comportada. Gabarito é a letra B. Marco V da vitória. Beleza? Centão. Você poderia jogar no centão. Se a criança que se chama Miguel, então é comportada. Negatuno inverte. Se a criança não se chama Miguel, então não é comportada. Mata também. Ou usar o nenhum não. Deixe só notado. Quando falar equivalente. Show? Zero trauma. Já matei sem quiri-quiri, corococó. Esse é o método do MPP. Direto é o que você precisa. A gente não vai ficar enrolando, né? Ficar aí por três horas com você. Cara, é isso. Faz isso. Vai embora. Esse é o nosso ponto forte. É o que os nossos alunos gostam. É prático. É rápido. É simples. A linguagem. Então é isso. Bora lá. Considere falsa a seguinte afirmação. Se Rafael é professor, então Michele é aluna. Se Rafael é professor, então Michele é aluna. A afirmação verdadeira é a... Ah, ele está afirmando que essa daqui é falsa. Aí você precisa saber a tabuada lógica do sentão. Sempre que ele afirmar que uma proposição é falsa ou é verdadeira, você tem que saber a tabuada lógica daquela, daquele conectivo que se encontra ali. Nesse caso, você tem que saber a tabuada lógica desse conectivo do sentão. Como é que eu faço para achar a tabuada lógica do sentão? A tabuada lógica do sentão é a que a galera acaba pegando mais rápido, porque tem uma brincadeira para a gente decorar. Que brincadeira é essa, Renato? É a Vera Fischer. Opa, a calentinha volta. A calentinha travou ali. É a Vera Fischer. Vera Fischer é a falsa. Ou seja, o sentão só é falso quando tem V e F. Sentão só é falso quando tem V e F. Então a gente fala, a Vera Fischer é falsa. Então uma vez que ele fala que isso daqui é falso, tem que ter a Vera Fischer. Ou seja, Rafael é professor, é verdadeiro. Michelle é aluna, é falso, obrigatoriamente. V e F. Porque Vera Fischer é falso. Beleza? Agora, recomendo que você assista essa aula que eu falei com vocês. Aí ó, a afirmação verdadeira é... Vamos lá. Michelle é aluna. Isso é falso. Beleza? Rafael é professor. Isso é... Verdadeiro. Estou tentando entrar aqui, moleque, que é terrível. Rafael é professor. Isso é verdadeiro. Então marca o V da vitória. Letra B. Beleza? Rafael é professor. Isso é verdadeiro. Tudo bem? Letra B. Marco o V da vitória. Zero trauma. Bora embora. Próximo. Considere as seguintes afirmações. Se eu treinar, então eu não vou perder. Ou eu descanso ou eu treino. Eu perdi. Portanto, podemos concluir que... Galera, esse é o tipo de questão de argumento. Como é que eu sei que é questão de argumento? Ele dá os conectivos, dá uma proposição simples e pede para concluir. Tá bom? Agora, o que você vai fazer? Você vai assumir que todas essas aqui são verdadeiras. Por quê? Porque a teoria fala isso, de argumento. Assuma que todas as premissas são verdadeiras. Ah, então eu sempre assumo que as premissas são verdadeiras, Renato. Só toda vez. Tá bom? Ó, eu perdi é verdadeiro. Vamos lá. Onde tem perdi é aqui, ó. Eu perdi é per verdadeiro. Eu não vou perder é falso. Aí, galera, tem que saber a tabuada do centão que eu acabei de te mostrar. A tabuada do centão diz o quê? Vou até escrever aqui novamente. Para você fixar. Vai escrever, cara. Escreve que você fixa a parada. Isso aí, então. Vera Fischer é falsa. V e F dá F, né? Vera Fischer é falsa. Galera, como o resultado aqui, ele é verdadeiro? Pega a visão. Como esse resultado aqui, ele é verdadeiro, em hipótese alguma, você pode ter a Vera Fischer. Correto? Então, se lá atrás é falso, aqui na frente tem que ser falso. Por quê? Não pode ter a Vera Fischer. Então, eu treinar é falso. Então, eu treino é falso também. Tudo bem? Eu treino é falso. Agora, o conectivo que está aqui é o OUO, que é a disjunção exclusiva. E a tabuada do OUO diz o quê? Iguais da F, diferentes da V. Beleza? Iguais da F, diferentes da V. Então, para dar verdadeiro, os caras têm que ser diferentes. Logo, se aqui é falso, eu descanso, tem que ser verdadeiro. Maravilha? Zero traumita. Show. Agora, vamos lá. Portanto, podemos concluir. Eu treinei? Não. Falso. Eu não treinei. Eu descansei? Verdadeiro. Eu descansei. Descansa verdadeiro. Acabou. Gabarito, letra B. Marco o V da vitória. Eu descansei, verdadeiro, e também treinei. Falso. No E tem que dar tudo V. Eu treinei. Falso. Eu não perdi. Falso. Beleza? Eu treinei. É falso. Show de bola. Então, gabarito, letra B de bola. Maravilha. E só lembrando, se você perdeu a oportunidade, quer ter uma oportunidade de estudar para qualquer concurso com um único investimento, a Turbinária é para você. A Turbinária é o nosso curso 3 em 1. Qual é a diferença da Turbinária para a Trade? A Trade são 5 cursos em 1 e mais 7 bônus. E quem tiver nesse grupo aqui vai ter mais 2 bônus. Então, matemática para passar a Turbinária. Quem entrar no grupo VIP, no WhatsApp, o grupo não é para entrar, vai botar aula lá, vai botar questão. Não. O grupo a gente vai botar o desconto e os bônus para você aproveitar. Nós vamos falar. Então, não perde tempo. Entra. O link está aqui na descrição. Clica nesse link e vem para o nosso curso 3 em 1. Um curso. Tu se prepara para qualquer concurso. Beleza? Show de bola. Entra aí o desconto exclusivo. Tá? Agora, vamos lá. A mensagem está aqui. Instagram do Matemática para Passar Sec. Toda quarta tem live lá. E a mensagem. Um grande prazer na vida é fazer aquilo que dizem que você não é capaz de fazer. dá aquela coisa, né? Quando fala que você não é capaz, eu lembro. Quando eu estava no ensino médio e falei que ia fazer faculdade de Matemática, teve um professor que falou, pô, tu não é capitão, não vai aguentar, não. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Mas eu não estou por ele, não, tá? Isso daí me deu um ânimo. Dá um ânimo. Mas assim, eu estou aqui por mim, pela minha família. E é isso que tem que prestar atenção. Tem que estar aqui por você, pela sua família. Viu, ei, estou chorando, perturbando. É por eles. É por eles, tá? É por eles que você tem que estar aqui. Show de bola. Mas dá um prazer danado, né? Quando falam que tu não é capaz, tu vai lá e faz isso, dá. Tá legal? Galera, muito obrigado aí, tá? Foi um prazer. E aguardo vocês no grupo do desconto da Turbinada. Baixa aí, entra aí, pra gente seguir em frente rumo à aprovação. Show de bola, uma nova oportunidade pra você. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!